Olá, meu nome é Maíra, sou médica reumatologista, sou coordenadora da Comissão de Reumato e Comunidade da Sociedade Brasileira de Reumatologia e nós acabamos de ter uma palestra maravilhosa e extremamente proveitosa sobre os desafios dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis que utilizam o SUS. Marcado por experiências médicas e experiências de pacientes, ficou evidente que todos nós temos um denominador comum, que é o bem-estar dos nossos pacientes e dos usuários do SUS. Como médica do SUS, eu conheço bem as barreiras que nós temos que transpor para fazer um atendimento de qualidade e eu fiquei extremamente feliz de perceber que tem mais gente também brigando por isso junto conosco. Essa é a minha mensagem, gostaria de pedir a todos que não desanimem e deixar o recado de que nós temos que brigar sempre pelo SUS para uma melhor assistência e uma melhor condição de trabalho aos nossos pacientes, principalmente os reumatológicos, no caso da minha área de atuação, no âmbito do SUS.